Abertura Dow Jones já pagou, coração. Abertura Dow Jones já pagou. Vamos ver. Vamos ver. Alvo lá nos R$36,500. Tem que passar pelo R$400. Vamos ver se vai mais. Deram uma puxada para cima lá. Já bateram e defenderam o topo. SP 500, Dow Jones no topo. Pode vir rasgando para baixo agora. Vamos ver. Vamos ver se tem pressão. Genial XP calçando o preço, querendo segurar o preço. E nessa região agora 33 mil contratos de compra-mercado. 33 mil contratos de compra-mercado. Vamos ver se zero e vem comprado. Olha ele zerando o saldo de venda. Olha a zera no saldo de venda. Zera logo. Isso, zerou. Ah não. Já bateram vendido ali de novo. Bateram vendido. Vamos ver se ele faz um pullback de alta ali. Se não bateu nos 50% para voltar caindo. Vamos ver como vai ser o fluxo. Mão, mercado indo e vindo sem liquidez nenhuma. Vamos ver se seguram essa região e façam um pullback para cima aí. Façam um pullback para cima do índice. Negou a região, marca aquele ponto lá do R$400. Esse é pontaço. Retração do R$400. E a negação aqui do R$36. Mas bateram lá 30 mil contratos nessa puxada. 30 mil contratos nessa puxada. Pode vir caindo aqui agora na base da marra. Vamos ver. Tentando uma venda de índice aí. Vamos ver se pega. Tentando uma venda de índice aí. Vamos ver se pega. Pode segurar. Pode ser só o mercado pegando liquidez. Pode não ir mais. Pode não ir mais. Porque está retraindo para os dois lados. Está retraindo para os dois lados. Se virar, perder a VWAP. Se virar, perder a VWAP. Vendido no índice. Está rabiscando. Só toma cuidado. Vendido no índice. Está rabiscando. Só toma cuidado. Já encaixou a venda. Queria soltar uma parcial maior. Pode não ir. Pode não ir. Porque não tem liquidez. Não tem liquidez. Nem para cima. E nem para baixo. Tem BTG Gold. Tem 18 mil contratos de venda. Tem 18 mil contratos de venda. Se apontar para baixo. Olha o dólar. Mesma situação do índice. Dólar. Mesma situação do índice. Começando a dar a puxada nos juros de novo. Bem arranhada essa região. Bem arranhada essa região. Olha o dólar. O dólar ganhando força. Ganhando pulso. E para cima. Olha se vem.